Capitão aqui! Seja bem-vindo pessoal a mais um vídeo aqui do canal, hoje um vídeo mais bate-papo Eu quero falar com vocês a respeito de vários assuntos importantes aí do canal Em principal sobre a live de 24 horas que nós iremos fazer lá na minha Trovo Trovo.live barra Capitão Shoes Esse vídeo tá saindo pra vocês com algumas horas de antecedência aí Pra eu poder começar essa live E a gente vai fazer uma jogatina muito especial lá que vai ser literalmente o dia inteiro Beleza? E isso é claro porque a gente tá com um ano na plataforma Trovo Trovo.live Foi lá que a gente começou as lives há um ano atrás Antes disso eu já fiz lives em outras plataformas Mas é de lá que eu consigo ter todo o suporte né E retirar aí tudo de bom, de melhor que a plataforma oferece E é claro das pessoas que já me acompanham por lá Então se você não me acompanha na Trovo ainda e gosta de lives Não esquece de me seguir que o link sempre vai estar aqui na descrição E a gente vai estar começando essa live aí Na terça-feira dia 22 O mais cedo possível e indo até amanhã do dia 23 Então esse vídeo tá saindo pra vocês Já me segue lá na Trovo Vamos lá, vamos com tudo lá Acompanhar essa live, essa loucura Pra comemorar um ano na plataforma Trovo E a gente vai jogar muito Grounded Vai aproveitar o jogo aí Que é um jogo muito especial aqui para o YouTube E lá pra minha Trovo também Que é o jogo que eu tenho mais horas jogadas É o jogo que a gente mais gosta definitivamente Não vejo a hora de sair a 1.0 Então a gente vai fazer muita coisa nele lá Solo, co-op, várias coisas E também jogar outros jogos mais tarde À medida que o pessoal for chegando da escola e tals A gente vai jogando os multiplayer lá Como o próprio Gang Beasts, né Inclusive a gente já faz isso diariamente lá na minha Trovo Então fica o convite pra você Se você quiser jogar jogos multiplayer Quiser divertir com a gente Me assistir nos jogos single player também Que a gente joga por lá Como eu disse, link sempre na descrição E o recado mais importante desse vídeo aqui É que pra quem não sabe Eu estou fazendo uma viagem de mudança Eu estarei mudando pra um outro local Eu vou morar em outro local Eu pretendo trazer vídeos sobre o passo a passo disso tudo Vlogs aqui pro canal também Comenta abaixo se você gostaria de ver Todo esse passo a passo aí Sobre o meu novo lugar Sobre setup, etc E pra quem me acompanha mais de perto Já sabe o que que tá pegando E que a gente vai fazer Todo esse passo a passo aí Pra você que não sabe ainda Me acompanha lá nas lives Que a gente troca uma ideia Se quiser saber mais Se quiser saber o que que tá pegando Como eu disse Eu tô ao vivo sempre por lá E vai ter essa live de 24 horas E a respeito dessa mudança gigantesca aí na minha vida Eu até queria deixar a webcam maior, pessoal Só que tá uma desorganização total aqui Então eu vou ficar aqui com a tela do Xbox mesmo Eu vou precisar aí de todo o apoio possível Das pessoas que é claro Puderem ajudar nessa jornada minha Nessa conquista nossa E eu vou fazer Eu vou abrir uma meta Que eu vou dar início a ela Nessa semana agora Do dia 21, dia 22 E eu vou deixar ela passando aqui em cima E eu vou deixar ela passando aqui em cima agora Pra vocês estarem visualizando também Os links pra contribuir com essa meta Vai tá aqui na descrição também Desse vídeo do YouTube Em principal lá na minha live A gente vai fazer comandos lá Vai tá divulgando essas metas aí A meta de Elixir, inclusive É a moeda paga lá da Trovo Então vocês só conseguem me ajudar Através da Trovo mesmo, beleza? Aqui no YouTube tem sistema de monetização também Onde vocês podem fazer doações Stickers, enfim Então no dia eu vou estar ao vivo aqui no YouTube também Mas o ideal é que vocês me acompanhem por lá, tá? Beleza, pessoal? Esses eram os recados importantes aí Um ano de Plataforma Trovo Fazendo lives pra vocês Muitas conquistas até aqui E uma mudança muito importante E radical aí na minha vida Por isso que eu conto com o apoio de vocês Pra gente conseguir fazer tudo certinho, beleza? Como eu disse, os links todos aí na descrição E vem participar com a gente dessa loucura aí Muita jogatina no dia 23, tá? Eu devo iniciar a live bem cedo Lá pra 5, 6 horas da manhã Pra que fique mais fácil eu completar as 24 horas No dia 24 já, 5, 6 horas da manhã E vocês sabem como é que é, né? Se de repente eu embalar ali A gente passa das 24 horas tranquilamente Beleza, pessoal? É isso Espero que vocês tenham curtido aí a novidade Comenta abaixo o que vocês acharam Deixa aquele like Não se esqueça de se inscrever no canal Caso você seja novo aqui Eu vou ficando por aqui Valeu, falou, pessoal E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E até o próximo vídeo